Música 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 M mockery Quero ouvir Mais alto Quero ouvir Quero ouvir Certo? O som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra sapatinho Bom galera, a gente continua com o Munch Aqui direto da Santa Praia Tá bombado Pé na areia Tá aí pra vocês Tô aqui com meu parceiro e amigo DJ DJ Jorge Feijão Vocês conhecem Tá sempre trazendo aí o seu talento Pra galera curtir Me conta como é poder realizar mais essa festa Tá aí a galera chegando Curtindo o momento Pé na areia sempre Já a sexta edição É uma festa já Do calendário de Fortaleza E hoje tá começando ainda 23 horas Já tá lotado 2 mil pessoas já Aqui na Santa Praia Essa barraca que é a número 1 Aqui de Fortaleza E o Pé na areia Ele só acaba 7 horas da manhã É uma festa assim Que todo mundo vem Pra realmente curtir Com o pezinho na areia Todos os ritmos Massinho Funk Eu vou tocar Vai tocar Cardozão Lá do Rio de Janeiro Muito bacana a festa E o Munch Como sempre Marcando presença no Pé na areia Tamo aqui na área Agora me fala Como é que tem sido pra você Esse novo momento da tua carreira Que você agora tá como DJ fazendo um trabalho tão bacana É tá muito diferente a minha vida né Eu sempre só fiz produções de eventos e tal Esse ano resolvi virar DJ né Brincando no início mas agora a coisa brincadeira ficou séria Já tem shows aí pelo Rio Grande do Norte Lá pra Pipa né Já tem Maranhão E aqui nas baladinhas aqui de Fortaleza Com o pessoal lá do Vila do Samba do Pagodinho Lá na Fox que é a nossa boate hoje É fala um pouquinho da Fox A Fox é ali na Washington Soares O endereço todo mundo conhece É hoje tá vindo como a boate número 1 da cidade Todos os segmentos numa só noite A Fox só precisa de uma coisa Que o Radar marque presença lá Estarei lá lógico Agora me fala Quem quiser levar o DJ GJ Quem quiser curtir a Fox faz como? Pronto Quem quiser curtir a Fox É só ir no Instagram Fox.fortaleza E quem quiser contratar DJ GJ É só ir no Instagram Arroba DJ G J O T A G J Bacana demais Eu fico muito feliz de poder estar aqui Bom te rever Te reencontrar Bater o papo com o Marcinho Bater o papo com o meu amigo Cardozão Lá do Rio de Janeiro Fico feliz de poder estar aqui com você Obrigado pelo convite Valeu meu querido Tamo junto sempre Raida Valeu Não saia do must Tem muito mais pra você Pé na areia Voltamos já Tchau 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 Tchau